Olá, colegas da aula de literatura portuguesa. Nesta apresentação, abordarei a poeta São Tomense Concepção Lima e seu livro Outro da Casa. É uma poeta, uma poetisa nascida em 1961 em São Tomé e Príncipe, tem hoje 61 anos de idade, estudou jornalismo em Portugal e trabalhou em diferentes meios de comunicação na Inglaterra. Ela também é formada em estudos afro-portugueses e brasileiros pelo King College London, igualmente porta, respectivamente, os títulos de especialização em governos e políticas em África e de mestrado em estudos africanos, ambos pela School of Oriental and African Studies. Atualmente reside em Londres, é jornalista e produtora de vários programas da empresa de comunicação londrina, BBC, em língua portuguesa. Ela também publicou vários de seus poemas em diferentes jornais e revistas culturais em vários países. A obra que agora veremos brevemente será Outro da Casa, como já falei, uma produção editorial lírica publicada em 2004 em Lisboa. Além disso, tem publicado outras obras poéticas em sua produção literária. Vale ressaltar que de várias consultas sobre a vida da autora na internet, todas continham a mesma informação. Bem, estamos a falar de uma mulher escritora, africana e, portanto, de uma obra particular que refletirá, como já vimos em nossas leituras anteriores, da literatura africana em língua portuguesa, e que terá, igualmente, muito definida sua posição crítica frente ao discurso colonialista europeu. Não será de estranhar perceber que a sua voz será uma consciência pura para descrever intimamente o sofrimento histórico que viveu e vive, como consequência secular de um fenômeno histórico evidente e contínuo na terra dos seus afetos identitários. É escravidão, repressão, angústia, insegurança, medo, desigualdade, submissão, dor e, fortuitamente, sinais de esperança insinuada. Tudo isso é retratado pela poesia de Lima. A descrição antecipada de qualquer obra literária nem sempre percebe ou presta atenção a algumas das funções do pratexto, que aqui, a título de exemplo, mostra seu sentimento de gratidão por seus pais. Desculpe uma observação simples, mas é um detalhe de genuíno encanto que nem sempre é observado. Diz assim, a memória de meu pai, Adão de Deus Lima, a minha mãe, com amor. Logo de início, vemos que a apresentação é feita por outra destacada mulher de literatura santo-mense, Inocência Mate. Em sua participação, faz uma breve descrição simbólica desta obra poética, com uma reflexão pretendida pelos poemas. Diz sobre o número representativo do número destes, 28, correlativos, tanto quanto o número que medeia desde o ano 1975, 12 de julho, pontualmente, dia da independência do país, até a publicação desta obra naquele momento. A apresentadora faz um resumo sobre a divergência temática, sugere a observação textual poética como uma reconstrução identitária posterior aos acontecimentos históricos e que deriva de uma composição com o uso de metonímia para as histórias relacionadas à nação e com sentido espiritual e emocional, ambos no que individualmente como no coletivo. No coletivo, claro, os antecedentes de tempos políticos do passado nacional são enunciados com os sentimentos íntimos daquele momento. Sugiro, tendo em conta a condição geográfica do país, não nos esqueçamos que é uma ilha. Elementos como estes são essenciais na conformação de todos os elementos que constituem uma identidade. Onde o único vizinho é a água do mar e a saudade que dela vai e vem. As condições gerais e as linguísticas entre elas, certamente se conformarão a uma particular falta de influência das condições físicas de sua localização oceânica. Físicamente encravado, na África Central Ocidental e outros elementos como a mobilidade social serão, sem dúvida, também particularmente marcados por uma fronteira limitada e única com o mar. Apesar de ser um livro relativamente curto, devido ao género literário de que trata, selecionei uma amostra de sete poemas, um terço do total, para representar esta obra. Acho que, como já aconteceu em outras exposições anteriores do grupo, essa seleção será suficiente para entender a composição deste livro, além do fato de que vocês já terem consultado o texto no classroom da aula. Dada a modalidade presente na minha apresentação da exposição e as alterações que surgiram para mim neste fim de semana, além da emoção manifesta que advém da minha participação, o meu critério foi deliberado para a seleção de poemas curtos, porque alguns deles são assim, em sua extensão textual, e porque me parece, insisto, que são suficientes para a pretensão do curso neste trabalho. Primeiro poema, chamado Mátria. Quero me desperta, se ao útero da casa retorno, para tactear a diurna penumbra das paredes, na pele dos dedos rever a maciez, dos dias subterrâneos, os momentos idos, creio nesta amplidão de praia, talvez, ou de deserto, creio na insônia que verga este teatro de sombras, e se interrogo, é para te explicar o mar, riacho de dor, de dor, cascata de fúria, pois a chuva demora e o voo entristece. Ao meio-dia, na olestima a morte dos imbondeiros, a praça viúva de reios e risonhos dedos, um degrau de vasalto emerge do mar, e nas danças das trepadeiras reavito, o teu corpo, templo mátrio, meu castelo melancólico, de tábuas rijas e de prumos. A escritora Inocência Mata já nos antecipou na apresentação deste primeiro poema como o seguinte, que são evocações não físicas de devaneio da saudade e da memória, além da evocação da segurança do ser, tanto individual quanto coletivo, da chamada ao primeiro espaço figurativo da consciência. Como aquela sensação original a qual se pode voltar nas terapias para abordar aquele momento de sensações no calor materno do ventre, como a mãe. A forma nominal não é por acaso. O termo alusivo ao país de origem volta-se contra a tradição geral e torna-se feminino como parte do discurso intencionalmente pretendido pela autora. O poema Este, estilo livre, contém 24 versos. A voz poética na primeira pessoa do plural expressa como a figura retórica da metáfora um primeiro símbolo de relevância. Exige a condição de pleno estado para o retorno à origem. Retorno ao lar íntimo, à casa, saudade do ser e dos momentos decorridos do tempo como um evento histórico amplo, embora, do ponto de vista literal, pareça individual. Gostei da expressiva alusão ao fantástico nestes dois últimos versos do segundo fragmento. Creio na insônia que varga este teatro de sombras. Esta disposição lírica reverente leva a uma dolorosa e inconformada constatação de perdas. Seja como símile ou sinestesia, a atribuição de sensações ou a semelhança de elementos merecem o desfecho que reivindica pela segunda vez a condição de despertar neste primeiro poema do livro. O primeiro foi no verso Quero me desperta, lembrem? Como também estes versos que dizem O teu corpo, templo mátrio. O termo com que a autora intitula este poema usa perfeitamente a analogia da pátria em feminino como sustantivo, aludindo ao mesmo sentimento de inventividade em corpo figurativo com a palavra pátria, mátria, como termo feminino. Porque também pela alegoria do nome simbólico describe as paredes como a natureza íntima da casa, a gestação se abriga no útero, A ambientação, o cenário, o clima anseia por voltar ao início. Algum paraíso mais do que toda a humanidade procura. Poema A Casa Aqui projetei a minha casa, alta, perpétua, de pedra e claridade. O avassalto negro puroso viria da mesquita, do arrivoque, o barro vermelho da cor dos hibiscos para o trilhado. Enorme era a janela e de vidro, que a sala exigia um certo ar de praça. O quintal era plano, redondo, sem tranca nos caminhos. Sobre os escombros da cidade morta, projeteia a minha casa, recortada contra o mar. Aqui sonho ainda o pilar, uma rectidão de torno, de altar. Ouço murmúrios de barcos na veranda azul e reinvento em cada rosto fio a fio as linhas inacavadas do projete. Desde o primeiro verso, o planejamento do próprio espaço material e espiritual como elemento básico de todo o ser para manter os requisitos básicos estão presentes. A Casa 22 versos em estilo livre, com certa musicalidade devido à literação. Este tipo de narrativa, nos dois primeiros poemas lidos, são geralmente como testamentos, pois são brechas da memória, uma sensação tanto própria quanto adquirida por si num ambiente social que impregna o sabor da cultura social e política. Porque, claro, já dissemos amplamente que toda literatura é discurso político. A semiótica literária está implícita até o fundo das entranhas do poder público, não é? A casa paterna, materna, é sempre vista como elementos indestructíveis. Pelo menos é assim que deve ser. A autora coloca no oitavo verso enorme era janela e de vidro, uma descrição bastante aberta e libertária, transparente, que expõe a vida e a possibilidade de mobilidade. Novamente, evocando o passado, o quintal ainda era plano, redondo, sem trancas nos caminhos. No estudo dos signos e nas doutrinas místicas, o círculo é representado para designar um ciclo completo, em harmonia e perfeição, como deve ter sido para todos na infância distante. Nova evocação, passado, ansiado. E o pátio, o quintal, é o centro de convivência que se encontra na casa de acordo com a arquitetura clássica num plano tradicional. Finalmente, o planejamento dessa casa é direcionado para o mar, do qual a ilha é completamente cercada. Mar que representa a vida e a morte. Bom, como já foi dito também em aula anterior, tudo depende de quem seja, quem interprete e dá sentido ao elemento mar. A vivência é para alguns libertária, pode ser de liberdade, é água, é mar, mas para outros será a opressão, a escravidão e a sumissão do opressor. Poema terceiro, A Herança Sei que buscas ainda o secreto fulgor dos dias anunciados, nada do que te recusam devor em ti a memória dos passos calcinados. É tua casa este exilio, este sombro, esta ira, tuas as horas dissipadas, o hostil preságio, a herança saqueada, quase nada. Mas quando o direito é lúgubre, marchas ao longo da baía, um clamor antigo, um humor de promessa, atormenta a cidade. A mesma praia te aguarda como seu ventre de fruta e de cariço, seu silêncio de espanto e de carência. Começarás de novo, em sumo, com maus de humus e basalto, como quem reescribe uma longa profecia. O terceiro poema, chamado A Herança, é um poema de 23 versos livres dedicados a Pepe e ao Rufino. Devem ser, acho, pessoas ou personagens que tiveram motivos de exilio para deixar a ilha. Começa com um verso, com um diálogo implícito, com uma pessoa ausente. Revela explicitamente a promessa em aberto, que ainda não foi resolvida. Diz para aqueles que estão ausentes no exilio, que ali, naquele lugar de estado, é a sua casa. A voz profética faz uma descrição do que o espera lá, quando voltar. Promessa de cumprir, que gera ira, dor e com certeza, desespero e nostalgia. Exilio porque a situação sociopolítica continuava nesse momento adversa, porque pelo fato de continuarem vivas na memória as atrocidades portuguesas praticadas contra os naturais de São Tomé e de toda a África. Lembremos que quando ocorre o evento da independência, nossa autora já tem uma certa consciência de memória ativa, 14 anos de idade. Talvez por isso a expressão dessas palavras neste verso, para descrever suas experiências. Diz assim, Este assunto, esta ira, parece-me que a voz poética funciona mais como a interlocutora daquele momento. Este poema e o quarto, na sequência natural da apresentação editorial, deve ter uma ordem previamente analisada, pois o primeiro e o segundo foram propostos como elementos básicos da fundamentação simbólica do significado da casa, por alguma razão. E este terceiro e o seguinte, ao menos, como mais um passo na descrição histórica dos eventos independentistas em relação ao sentimento de falta de respostas, após a sensação da ocupação portuguesa na ilha, a nova liberdade e os exílios, uma primeira anáfora como uma figura rítmica que entoa um ritmo agradável e não utilizado anteriormente. Diz assim, Um clamor antigo, um rumor de promessa. Bom, que a profecia se cumpra e que a terra veja seus filhos e filhas retornarem. O quarto poema chama-se Os Heróis. Na raiz depressa, sob o mastro, ouça os visíveis severos palpitam. Pássaros em pânico derrubam trombetos, regam silêncio as estátuas para paisagens lunguínguas. Os mortos que morreram sem perguntas regressam devagar de olhos abertos, indagando por suas asas crucificadas. Anuncia um exílio ao destinatário, usa figuras de personificação e aliteração. Pássaros em pânico derrubam trombetas, recomem silêncio as estátuas para paisagens lunguínguas. Um poema muito pequeno, mas muito interessante como complemento do anterior e talvez o próximo, claro. A forma nominal é dedicada a nomes, embora anônimos, uma vez que estão diretamente implícitos mesmo na omissão de serem reconhecidos. São nove os versos, igualmente, em estilo livre. O primeiro verso pousa no sentido sob a praça em ruínas onde houve lut, guerra, confrontos e sangue. O edifício aparentemente cobre os ossos dos combatentes. A aliteração do verso os mortos morrerão, sem perguntas, é uma metáfora do retorno impossível ao qual se busca retornar para ter respostas. Trata-se então da celebração dos héroes anônimos de São Tomé. Celebração, sabemos, significa memoração, homenagem, júbilo popular, enaltecimento, louvação pública. Talvez não seja em silêncio, mas como uma atmosfera festiva que recuam em silêncio as estátuas. O eu lírico evoca pelo sortilégio da sinéduque a presença física dos ausentes heróis sucumbidos na terra são tomense. Quinto poema 1975 A geração da Jota E quando te perguntarem, responderás que que nada aconteceu, se não na euforia do poema. Diz que éramos jovens, éramos sábios e que em nossas palavras ressoavam. Como barcos desmedidos, diz que éramos inocentes, invencíveis e adormecíamos em remorsos, sem preságios. Diz que engendrámos coisas simples, perigosas. Carroceiros em flor, uma mesa de pedra e cor azul, um cabalo alado de crinas furiosas. Oh sim, éramos jovens, terríveis, mas aqui, nunca o esqueças, tudo aconteceu. Nos mastros do poema observa-se no poema 1975, o desejo poético de liberdade. São 15 versos livres dedicados a uma geração da qual nossa poetisa, nossa poeta, teria participado, acho. a saudade de alguém, da juventude, sonhos de comunhão e utopias, de sonhos guardados e não realizados, algo contraditório, dois versos que se confrontam, um no início e outro no final do poema. Responderás que aqui nada aconteceu, mas aqui, nunca o esqueças, tudo aconteceu. Na maioria destes curtos poemas de O Útero da Casa, o que se percibe é um desejo personificado, algumas vezes, em homens ou ossos de homens mortos, embora uma casa de áfano escure, por vezes, mas dão vida, pois, ao início de tudo, de toda a vida e da esperança ao útero. O caminho da vida continua a ser interpretado pela poética deste primeiro livro de letras de Conceição Lima. Sexto poema, Ilha. Emtime projeto para decifrar do sonho o começo e a consequência. Emtime firme para resgar sobre o pranto o grito da imanência. Maravilhoso. O poema é curto em extensão, mas é o maior estética ao meu gosto e simbolismo literário. É composto por seis versos que, com a literação e a máfora, fornecem para mim o melhor poema desta obra. A chave está, ao meu ver, naquilo que ela atribui à imanência, à autor, pois nela se designa o carácter daquilo que em si tem-se começo. O que é imanente não pode ser separado daquilo com o que está em relação pertinente ou sobre o que atua. Os termos conceituais, como identidade, origem, autenticidade, caça útero, nação, terra, povo, língua, cor, comida, família, credo de fé, são sempre fontes permanentes à imanência do ser. Maravilhoso poema. Sétimo e último poema, chamado de Ross. Perguntam os mortos por que brotam raízes dos nossos pés? Por que teimam sangrar em nossas unhas as pétalas dos cagoureiros? Que reino foi esse que plantamos? Outro outro belo poema. Outro belo poema tão curto quanto o anterior, Ilha. Neste poema, apenas com seis versos igualmente, muito simples, que fazem maliteração e sinestesia, formule três perguntas de acordo com o interrogatório dos mortos. Por que brotam raízes dos nossos pés? As pétalas dos cagoureiros? que reino foi esse que plantamos? E as respostas para mim estão dentro do livro, nos 28 poemas. Já os mencionamos e sabemos, já citamos, ouvimos, escrevimos, pensamos. Estão aqui, neste preciso poema, neste ponto final. Agradeço a atenção e espero que tenham gostado um pouco deste pequeno e simples resumo que constrói seu patrimônio literário de letras africanas em português. Agradeço por tudo. Até logo, colegas e professores. O que? O que? O que? Obrigado.